Música Olá, muito boa tarde e desta Nambu Companhia Mundo Record News desde quinta-feira, informativa, dia marcado para queda de chuvas na cidade da praia e outros pontos do país, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica há possibilidade de queda de chuvas nas zonas altas de sota vento temperatura máxima no país te varia hoje entre 29 a 31 graus centígrados queda de chuvas bem renova a esperança de camponeses tendo em conta que o país já passa três anos consecutivos de seca Murano de Assunto Comunidade Econômica de Estados de África Ocidental decide levantar sanções impostas a Mali desde golpe de Estado perpetrado na mês de agosto contra regime de presidente Ibrahim Bubacar Keita A organização subregional pediu às autoridades malianas para libertar rapidamente os responsáveis do ex-governo, detidos pelo Comitê Nacional para a Salvação do Povo junta que assumiu o poder a 18 de agosto último e a dissolução deste órgão A junta, conforme as recomendações da CDAO, instalou um presidente de transição um primeiro-ministro e um governo As sanções envolveram o fecho das fronteiras dos Estados-membros da organização subregional com o Mali, a suspensão das operações financeiras e comerciais com o Mali, entre outras Na Moçambique foi criado uma rede nacional para proteger ativistas de direitos humanos uma iniciativa para fazer vale e respeito para direitos humanos no país Diferentes organizações da sociedade civil reunidas no lançamento da rede que foi criada para proteger todos os ativistas que lutam pelos direitos humanos no país Casos de assassinatos não esclarecidos, violações sexuais e outras injustiças assistidas nas diferentes províncias do país fazem os ativistas unirem-se ainda mais para que os direitos humanos se tornem uma realidade em Moçambique Essas pessoas que fazem esse trabalho têm que ser protegidas, devem ser defendidas E este trabalho da rede é justamente para proteger essas pessoas que ficam de pé Entregam o peito às balas para que a população possa realizar e encontrar os seus direitos Este é o objetivo central da plataforma que inclui, obviamente, a organização destas pessoas para defenderem o espaço cívico em Moçambique Ativistas mostram-se preocupados pelo fato do respeito pelos direitos humanos ainda não se fazer sentir Com a criação da Rede Nacional de Defesa dos Defensores dos Direitos Humanos espera-se uma maior abrangência do seu ponto de vista de investigação dos casos de violação de direitos humanos onde muitos moçambicanos moram a cada dia nos confrontos em Cabo Delgado e no centro do país Já fomos claros em relação a isso Tem que haver uma investigação independente, séria, profissional para que sejam esclarecidas as situações em que ocorrem aquelas violações gravosíssimas de direitos humanos que atentam contra os mais básicos princípios da forma de estar e ser dos moçambicanos da forma como, por exemplo, aquela senhora encontrou a morte crivada de balas por pessoas que vestiam o uniforme pago pelo nosso imposto público Não está a acusar ninguém, mas os fatos mostram isso Então, isso, o Estado moçambicano tem que se sentir agredido com isso e juntos trabalharmos para que haja um esclarecimento urgente Graça Machel participou do encontro virtualmente tendo apelado o Estado moçambicano a olhar com rigorosa atenção aos casos de violação dos direitos humanos que são ignorados O nosso Estado tem de ter uma atuação a toda a prova de respeitar os direitos humanos de proteger e respeitar todos, mas todos os cidadãos incluindo aqueles com que podemos não concordar mas debaixo da bandeira moçambicana todos os cidadãos são iguais e o Estado é exatamente o portador dessa bandeira O lançamento da Rede Nacional de Defesa dos Defensores dos Direitos Humanos contou com a presença dos familiares do ativista morto na província de Gaza no dia 7 de outubro de 2019 Anastácio Matavel, que é homenageado pelas organizações da sociedade civil Na Grécia, uma decisão histórica Justiça condena partido como organização criminosa Durante o julgamento, 15 mil pessoas se reuniram para pedir justiça na porta do tribunal O protesto, que pedia penas duras aos acusados, acabou em tumulto Alguns manifestantes atearam fogo e arremessaram lixo contra a polícia Cerca de 2 mil agentes foram chamados para reforçar a segurança e usaram gás lacrimogênio para dispersar a multidão Dentro do tribunal, uma decisão histórica O partido neonazista da Grécia, chamado de Aurora Dourada foi considerado uma organização criminosa Esse foi o maior julgamento de neofascistas desde a Segunda Guerra Mundial O partido chegou a ser a terceira maior força dentro do parlamento grego durante a crise econômica de 2015 A investigação começou em 2013, depois do assassinato de um rapper antifascista por um integrante do partido que hoje foi considerado culpado pelo crime Ao todo, 68 pessoas foram julgadas Entre elas, 18 ex-parlamentares 45 delas foram condenadas Inclusive o fundador do partido, Nikos Mikaloliakos considerado o culpado de comandar a organização criminosa As penas não foram anunciadas Os vereditos foram comemorados A Organização para a Proibição de Uso de Armas Químicas faz um anúncio que aponta para a identificação de agente neurotóxico no organismo de líder de oposição russa Trata-se de um anúncio que vem a aumentar as suspeitas de envenenamento da voz da oposição na Rússia Acontece numa altura em que já existem divulgadas análises efetuadas por laboratórios especializados na Alemanha, França e Suécia Alexei Nalvani sentiu-se mal durante uma viagem a Sibéria e foi transferido para Berlim para realizar o tratamento O líder opositor acusa Vladimir Putin de estar por trás da tentativa de envenenamento Entretanto, mesmo apesar dos claros indícios O Kremlin continua a negar o seu envolvimento no envenenamento de Nalvani e insiste em pedir assistência à organização para a proibição de armas químicas E para a primeira vez, 12 mulheres vencem o Prêmio Nobel de Química A francesa Emmanuelle Charpentier e a americana Jennifer Dutner desenvolveram um método de edição do DNA A descoberta é chamada de CRISPR e funciona como uma tesoura genética capaz de cortar regiões específicas do genoma A tecnologia pode ajudar, entre outras coisas, no tratamento do câncer e na cura de doenças hereditárias Na Angola, destaque para a crise no setor de emprego que enfrenta rotura preocupante devido à pandemia de coronavírus No início de 2020, muitas dúvidas surgiram quanto ao futuro do mercado este ano Muito se falava sobre a queda dos investimentos após meses de pandemia Muitos setores demonstraram incapacidade de continuar a manter-se no mercado O setor empresarial privado é um dos que mais continua a sofrer Obrigado a reduzir trabalhadores e, em muitos casos, a enfrentar um cenário de falência A pandemia afetou até as maiores empresas do mundo A Apple ficou com a produção limitada A Mastercard reduziu as suas projeções Recentemente, a Disney, nos Estados Unidos, anunciou que vai despedir cerca de 28 mil trabalhadores O grupo perdeu mais de 4,2 mil milhões de dólares no primeiro trimestre Em Angola, estudos feitos pelo INE, no mês de agosto, sobre os indicadores de desemprego Apontam que, no segundo trimestre de 2020, a taxa de desemprego Há claras previsões de melhorias A verdade é que o número de desemprego no país continua a aumentar E as empresas a fecharem as portas O maior apelo dos empresários é que o Estado lhes preste mais apoio A Associação dos Jovens Empreendedores de Angola, com 8.638 inscritos E cerca de 3.500 iniciativas, fechou mais de 700 empresas desde o início da pandemia Tiveram que diminuir os trabalhadores, as empresas, os horários de trabalho tiveram que diminuir Então, fez com que essas empresas fechassem Visto que nós temos 3.500 empreendedores e 739 empresas estão encerradas Então, o apelo é que o governo procure apoiar mais os empreendedores A juventude, aqueles que têm projetos, para que possam sair dessa dificuldade O turismo foi duramente atingido O setor vive a sua maior crise desde o fim da Segunda Guerra Mundial No primeiro trimestre deste ano, o desembarque de turistas caíram 22% Em março, a cifra chegou a 57% Apesar de algumas restrições Levantadas com a retoma de voos O cenário ainda é bastante preocupante Em Angola, o futuro de quem trabalha nesta área É visto com temor e incertezas Mas nós todos os dias temos estado a confrontar-nos com situações de como pagar a despesa, de como pagar o salário, de como pagar os impostos Enfim, essas são as questões que todos os dias nos batem à porta Na visão dos economistas angolanos, esta situação é também agravada pelo facto do nosso sistema de segurança social não contemplar o subsídio de desemprego Havendo a necessidade de serem criados outros mecanismos alternativos para salvaguardar os mais lesados Além de não ter políticas claras de incentivo e fomento para o desenvolvimento do setor privado no país Deve-se também aqui, por exemplo, fomentar o crédito para que as empresas Criam-se novas empresas, novos negócios E por isso procura-se mais trabalho Através do Banco Nacional de Angola Olhando para o crédito como a principal ferramenta para interagir Ou para maximizar aqui a sua intervenção na atividade econômica Ainda na Angola, se ganha espaço comercialização de produtos curata vencida Que representa grande perigo para a saúde pública Populares é atraído para baixos preços em função de nível de carência A situação do acesso à alimentação no país ficou ainda mais agravada Depois do início da pandemia da Covid-19 Aumentou consideravelmente o número de famílias que dependem de esmolas para garantir o sustento Até o cenário de recolha de restos de alimentos nos contentores também aumentou Os preços de quase tudo dispararam no mercado Os produtos da cesta básica já não são acessíveis para a maior parte das famílias E a necessidade de se reinventar para conseguir sobreviver a todas essas mudanças Movem muitos jovens no país Por causa da pandemia, Elisete, que estava desempregada durante muito tempo Decidiu criar o seu próprio negócio Então, foi aconselhada pelas pessoas que já estão no negócio a ir para o mercado da BCA Lá, ela realmente encontrou as coisas a um preço mais acessível O que ela não sabia é que tudo ficaria muito mais caro Elisete, que preferiu não mostrar o rosto com medo de represalhas Contou-nos que comprou uma caixa de chocapique no referido mercado Olhou para a data de forma rápida e viu que o produto só caducava em 2021 Chegou à cantina, reparou melhor o produto e viu que a data havia sido modificada O mesmo já havia caducado no mês de agosto de 2020 Ou seja, estava vencido há dois meses Um produto que é maioritariamente consumido por crianças Eles apagaram o zero E colocaram o número um Para se perder uma caixa de chocapique Fomos com Elisete ao mesmo mercado Para ver se conseguia reaver o seu dinheiro Mas ela não conseguiu reconhecer as senhoras E perdeu 16.500 cuanzas No local, o administrador do mercado Que ocupa o cargo há seis meses Reconhece que situações do gênero Acontecem E apela aos compradores A terem uma cultura de denúncia Aqui as reclamações são poucas Nós não temos nem que reclamação Pelo menos o tempo que estou aqui Estou aqui a experimento quase seis meses Temos que ter poucas reclamações É um mercado onde se pode encontrar todo tipo de latarias E não só A preços mais econômicos Nas bancadas, tudo parece normal Mas quem compra no referido mercado Também sabe dos riscos que corre Em levar para casa produtos adulterados Descobrimos que a grande atração Está nos preços que são aliciantes A diferença de preços é que me faz vir para aqui Porque nos outros supermercados As coisas estão mais caras O Inadec diz que tem conhecimento De todos os atos que acontecem No mercado da BCA Guarita Nós temos feito um trabalho efusivo Com o Serviço de Investigação Criminal Para que essa rede de falsificadores Responda criminalmente em sede judicial Na Cabo Verde, o Diretor de Saúde Revela que 40% de doentes em isolamento domiciliar Custa cumpre regras Um comportamento que tem contribuído Para o aumento de casos Sobretudo na cidade da praia 40% dos doentes em isolamento domiciliar Não estão a cumprir as regras Impostas pelas autoridades Afirma o Diretor Nacional de Saúde Um comportamento que tem dificultado os trabalhos E contribuído para a evolução do vírus Estão, portanto, a sair das suas habitações Estão a visitar vizinhos Estão a sair na comunidade E não estão, portanto, a obedecer O que foi estabelecido Estamos, portanto, a reforçar esse controlo Da parte, portanto, que nos cabe Em termos sanitários E ver o que é que podemos fazer Com as outras autoridades também Para conjuntamente ajudarmos A mitigar, portanto, esse efeito negativo Que estamos a verificar A nível nacional, Artur Correia Diz que não houve um crescimento exponencial De casos após sete meses de epidemia O Serviço Nacional de Saúde Conseguiu responder de forma satisfatória A toda, portanto, a epidemia Até este momento Apesar dos óbitos que tivemos Mas também num contexto De uma taxa de letalidade À volta de 1% E muitas vezes inferior a 1% Temos tido, portanto, Constantes de número de casos Em várias semanas consecutivas Quer no contexto nacional Mesmo aqui na praia Não temos tido, portanto, Crescimento exponencial dos casos O Diretor Nacional de Saúde Reforça o apelo aos jovens Temos pessoas com 90 e tal anos a morrerem 80 e tal anos a morrerem Não é por andarem na comunidade A se contaminar Alguém levou o vírus para casa E contaminou essas pessoas Temos que ter essa responsabilidade Proteger os nossos velhos As pessoas que já têm Outras doenças associadas Adianta que já foi criada Uma comissão de auditoria aos óbitos Para apurar e classificar Os dados evidentes Sobre as mortas Para melhor atuação 40% dos doentes Em isolamento domiciliar Não estão a cumprir As regras impostas Pelas autoridades Afirma o Diretor Nacional de Saúde Um comportamento Que tem dificultado os trabalhos E contribuído Para a evolução do vírus Estão, portanto, A sair das suas habitações Estão a visitar vizinhos Estão a sair na comunidade E não estão, portanto A obedecer O que foi estabelecido Estamos, portanto A reforçar esse controle Da parte, portanto Que nos cabe Em termos sanitários E ver o que é que podemos fazer Com as outras autoridades também Para conjuntamente Ajudarmos a mitigar Portanto, esse efeito negativo Que estamos a verificar A nível nacional Artur Correia Diz que não houve Um crescimento exponencial De casos Após sete meses De epidemia O Serviço Nacional de Saúde Conseguiu responder De forma satisfatória A toda, portanto A epidemia Até este momento Apesar dos óbitos Que tivemos Mas também Num contexto De uma taxa de letalidade À volta de 1% E muitas vezes Inferior a 1% Temos tido, portanto Constantes De número de casos Em várias semanas consecutivas Quer no contexto nacional Mesmo aqui na praia Não temos tido, portanto Crescimento exponencial Dos casos O Diretor Nacional de Saúde Reforça o apelo Aos jovens Temos pessoas Com 90 e tal anos A morrerem 80 e tal anos A morrerem Não é por andarem Na comunidade A se contaminar Alguém Levou o vírus Para casa E contaminou Essas pessoas Temos que ter Essa responsabilidade Proteger Os nossos velhos As pessoas Que já têm Outras doenças Associadas Adianta Que já foi criada Uma comissão De auditoria Aos óbitos Para apurar E classificar Os dados Evidentes Sobre as mortas Para melhor atuação E gostem No tabei Para revista De imprensa Confire Outras informações Notem A revista De imprensa Hoje Para a R7 Que tem como Destaque Pandemia Destruir sonhos Da classe média De América Latina Já a Record Europa De trazer notícias De coronavírus Onde é que ele De informa Que o Brasil Ultrapassa 5 milhões De infectados Para a Covid-19 País De contabilizar Mais de 148 mil mortos No tabei Agora Para Al Jazeera Que tem avançado Que os Estados Unidos De América Alerta China Contra Ataque De Taiwan Enfatizam A ambiguidade Dos Estados Unidos De América Já mundo Ao minuto De avançado Terremoto Da Magritude 6.3 Atingi Leste Da Papua Nova Guiné Na Angop No tem como Destaque Covid-19 Escolas Superiores De adotar Aulas Simipresidenciais Já a avó Até informa Que o Maru Sizoco Embalou Para Lisboa Para reforçar Cooperação O último No de trazer notícias De desporto Onde é que A bola De trazer como Destaque A vendas Na Consulado Da Conceição Supera 270 Milhões De euros E a nível Nacional Já começa Hoje A campanha Autárquica Para oitavas Eleições Municipais Várias autoridades Se pedem Colaboração De candidatos Para que fazem Aglomeração De pessoas Para que evita Casos De contaminações De Covid-19 Exano E escrutínio Se decorre Num momento Atípico Para moda De pandemia De coronavírus Daí Toda colaboração Te ajuda Nes luta Por hoje é tudo E muito obrigada Para que acompanhe Tchau 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 Tchau